Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2, cara, agora vamos em direção a Robert Parchip, que é um barquinho aqui pirata, muito bacana, muito legal, muito divertido, e a primeira fase é ter dois boys, só que também é aquilo, daqui pra frente toda fase vai ter dois boys, ou mais até, e eu consigo, não consigo matar, ah tá, eu tenho que tirar o cara aqui da faixa, ele vai ficar falando alguma, sei lá, doideira, e vai abrir a porta ali do barco pra mim, ok, agora é o momento que eu começo a seguir macetando todo mundo ao meu redor, e eu vou, eu acho que nessa fase aqui, a magia de gelo vai ser mais recompensante, vai ter um momento que talvez eu falo, o que acontece, ah nossa senhora, esses ratos sempre vão me dar trabalho, são muito rápidos, humm, aqui talvez, humm, nossa, me alcançou, eu tava no topo da escada, não, que sacanagem, vamos aí então, ah não, tá, é, então, eu tô na segunda parte da fase, mano, eu consigo acertar um baú, um baú parado, imóvel, tá, vamos seguindo, eu já tive que começar a usar item, pra recuperar a AP, muito bom, cara, esse, essa parada de rebater do, do topo de gelo é incrível, ricochete, ricochete, e a minazinha de Mucha Lucha, que era o desenho que chamou, ricochete, e a minazinha de Mucha Lucha, daqui aliás, eu achei que aqui o gelo vai assim não, sensationado, muito melhor, Ah, e como tem aquela missão de salvar o filho do velho aqui nessa área, só que sinceramente ela conseguiu me dar um Power Wild e pô, caguei 5 mil por cento com Power Wild pra ela, tipo, pô, ela tá com 9 de força, 11, sei lá, e vai continuar assim, caguei, não vou precisar de força pra nada, apenas pra mover os clássicos dos meus inimigos, e fiquei... 1, 2, 3, bravo! Uau, isso foi incrível, hein? Aí, me sentiu Adam Sandler em Um Maluco no Golf, ou então o grande soldador dos robôs, filma um, filma um... Que filme! Nunca vi um filme com tanta conotação sexual, feito pra crianças, mas, é um ótimo filme, e é muito implícito! Não... Ai, que acerta... Nada que eu tenho funciona bem na aranha, pelo amor de Deus! mas porque que é meio posco é eu tenho que ficar usando magia para abrir caixa eu não tenho força para abrir um baú, eu tenho que destruir ele usando magia ah mas também é necessário, se eu tiver esse magia eu uso até para limpar a blusa, sinceramente para caramba chegou na hora certa em, ok agora estou oficialmente sem itens a próxima vez que eu morrer eu faço lá e compro mais porque, ah mano, ficar sem itens é muito ruim, principalmente para personagens que é 100% dependente de SP até chegar o momento que eu ficar tranquilo com isso, tipo de sei lá o que, essa parada de meditação ai que eu tenho de ponto tipo, regenerar muita coisa, até chegar esse momento, só que também meu gasto de mana sempre vai aumentar cada vez mais né, essa é a característica eu Isso, como eu os precisamos disso, estas palavras chamado 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 celeste humm barril, porra 5, não four4 Ok Fazem uma lua ali Eu te amo, Balucina, eu te amo Faz tempo que eu não pego um item bom em Balucina O último que eu consegui foi o que eu estou usando de gelo Ah é né, também eu não estou com os pontos da partida anterior Da vez que eu repeti a outra fase lá para colocar Então vamos lá e botar Blast Level 3 E tudo inteligência Agora eu preciso de um livro de Blast Level 3 Ai 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 Tá, eu não consigo Tem algum item, caiu? Ah não Vai 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 É, eu não estou matando fantasma de gelo Usando golpe de gelo E Tá tudo bem Nossa Senhora Ah Ah Magic Shield Isso é legal também Mas eu não vou Estou Estar gastando meu SP Para chegar E meus pontinhos Preciosos pontinhos Para botar uma parada de escudo de magia Eu acho que Eu acho que não é para mim não Opa É mas não é muito bem Esse tipo de item que eu estava precisando não Cacete da agulha Cacete da agulha Aquele item ali É o item que eu estou precisando Bora, 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 bora Bora, bora Tá, como eu consegui esse item Vou aproveitar para dar um corre na cidade E comprar os itens Para poder ir carregando meu SP Ao longo da fase E aí cara como eu não posso usar nem um mage rude se eu sou mage pra caramba, que isso, não faz sentido, eu acho que eu estou fazendo alguma merda, sendo bem sincero, eu acho que tem alguma parada que eu estou cagando no pau, talvez as paradas precisem de mais pontos de vitalidade, sei lá, é uma possibilidade aí, mas não sei, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada, porque não faz sentido eu não poder equipar nenhum item que eu tenho, então eu vou guardar esse livro aqui de, sei lá, cara só, eu chego aqui na parada de armadura e eu não posso usar nada, então o próximo nível que eu vou botar tudo em vitalidade, e é isso aí, pô, só de eu ir lá na lojinha fazer as coisas, já recarregou, tipo, quase 100 mil, ah, merda, por aqui, quase 100 SP, tá ótimo, tá legal, é, eu podia também ter comprado o, o, qual o nome do item, ah, eu tenho que equipar as coisas, na moral, sim, sim, eu tinha que ter ido comprar o, caraca, o, 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 o do golpe do, do fã, o livro level, level 3, level 4, sei lá, porque agora eu posso usar a parada de level 3, então, não sei lá, não sei lá, mas tem mole, é, na livrada não vai dar para vencer, não é, achei que teve um item aqui, mas tudo bem, vida que segue, para cá tem uma par de coisa, opa, dinheiro, ai, e aí e aí e como é que esses esqueletinhos eles tiveram um sei lá não entende ele tem uma indicação aí no currículo dele muito forte porque você não tem poder da segunda fase eles estão aparecendo e aí e aí é claro que isso na fase de geral especialzão ele apareceu tipo duas três vezes e aqui ele já virou abaixo do comum e aí e aí e nem nem tinha certeza que ia ter caminho por aqui e aí e aí e aí eu entendo esse ricochete carvido ele funciona tipo muito bem mas às vezes vai com os cantos que porra nada a ver demais e aí é assim que recupera esse chocolatinho maneiro E aí E aí e aí é uma coisa ou então tudo é paro sim e aí e aí eu consegui isso Ih, rapaz, agora eu só preciso achar uma valve no scroll, ou morrer e identificar algum ponto Cara, eu nem vi eu pegando isso, não pegava Valve scroll, valve scroll, nada Valve scroll, valve scroll Pega Tem 72 de vida, o item que recupera 21, não é ruim Não é ruim nada Let's go, let's go Tem nada aqui Rato 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 Lirato rato, sandaí Ah, vai ter mais rato? Acho que aqui vai ter mais rato É pouco rato não Caralho tá enchendo ele Calma aí Oi Tá achando que eu sou europeu né Aqui a gente tem anticorpo Histórico de atleta Hum Hum Ah, vou usar esses de meia da minha rolaudo E já pelo menos E ajudar a segurar na japira Oh, morreu tudo Caralho Caralho Não alcançou o valor Ok, agora Eu vou usar Estou cheio desse chocolate Nem sei o que estou fazendo miseria Ok, para cá tem A caixa Fui de boa Fui de boa Pan-pan americano Pan-pan-pan 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 Tá, aqui É a partezinha onde eu precisaria da granada Para libertar o filho do velho lá Neto, sei lá É... que aí eu ganharia o pai O pai o wine Mas para que vai servir o pai o wine para mim? Nada Tem um item Mas também tem um item Que É igual ao pai o wine Eu sei que Para destreza É Acho que é Quick Chicken Galinha rápido Só que isso é meio trabalhando Quick Chicken Agora Agora fluiu É... Pra HP É o pão Bread E... Pra F Pra inteligência Cara Eu não lembro Que que é não Eu Na real Não é questão de não lembrar É questão de eu acho que Eu nunca Nunca obtive a informação Para saber No primeiro lugar Como é que eu vou lembrar de algo que eu não sei Hum... Eu falei que o... Ah lá Eu sou burro mesmo Falei não Vou... Vou botar o ponto ali Vou botar o ponto em vitalidade Talvez eu vou poder usar outros equipamentos novos Já que eu não estou conseguindo usar merda nenhuma Aí que quando vejo Cara Isso é muito estranho Eu já matei todos os bichos daqui dessa área Eu já matei todos os bichos daqui dessa área É... Pelo menos é isso mesmo Botei eu botar também isso aqui Ai meu Deus Então esse é o primeiro voz Vamos fazer uma discursinha dele Ah... Ai... Gira 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 ele é tão simples de fazer essa parada ele levantou o bracinho ah lá que idiota faz 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 opa consegui agora entendi qual era a parada tem que fazer e tentar usar esse golpe em mim o gira gira é pior bem pior quando você é mal ah lá foi nossa foi bem tranquilo até bolado de ter morrido para ele tipo duas ou três vezes e é isso esse chefe foi derrotado o que é doido é que tipo esse aqui que eu costumo ter mais problema o primeiro eu sempre tipo passo com tranquilidade demais as vezes sem levar dano e tal esse aqui que já me deu a dor de cabeça nossa senhora do céu um dois três o 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